E com quem mais você trabalhou de política? Só esses dois caras? A minha era com a área você trabalhou com mais quem? Eu trabalhei com o Massafero, com o Marcelo Barbieri, com a dor, várias passagens, sabe o que lhe falta? E gozar que você aprende com esses caras. O Marcelo Barbieri, ele fala assim, não conta isso para ninguém. Eu falo assim, vai, mas se não contar não tem graça. O Marcelo chegou para mim e falou assim, Costa, eu estou muito, eu preciso ser popular, eu estou muito amofadinho, sabe o que acontece? Os caras ficam xingando eu, falando que eu não sou, que eu sou preto, que eu sou que eu não tal, que não sei o que, eu fui enxuxar. Vamos na periferia? Ah, vou atrás da periferia? Eu sou o Marcelo. Só que eu sou neto, sem jeito atrás de mim não. Você põe uma carça jeans aí, um tênis, um pé aí, uma camiseta assurrada aí, e vamos embora. Isso aí é para ele fazer campanha? É para ele fazer campanha. Ele pegou e falou assim, puta que pariu, então é verdade. Então tá. Aí eu cheguei na casa da antena, porque o Marcelo, o chamado dele é ele. Ah é? Pô, o amor de Deus. Você vim na casa aqui, ele falou assim, quantas horas você acha que a gente vai ficar aí para a rua? Eu falei para mim, eu já amanheci na rua, não tem problema nenhum. Ele falou, e você tem um lugar que você vai? Eu falei, improviso, vamos nas quebradas. Então tá. R$100,00 dá? Pensei comigo, falei R$100,00? Faz tempo, né? Com uma grana aí? É. Por isso, R$100,00 dá. Ele pegou e falou, parceiro que ele saiu, dá R$50,00 para o Costa, e dá R$50,00 para mim. Vem com um bolo de dinheiro assim, mas tudo de um. Ah, que é para distribuir dinheiro? Tudo de um, R$1,00. Peguei metade coisa aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui, e vamos embora. Chegamos nos botecos da vida aí, os caras, e aí eu pago na pica, R$1,00. E aí, e aí, R$1,00. Você entendeu? Porque você tira R$50,00, você tira R$100,00, você tira R$10,00, vai. Aprendi isso com ele. E ele falou, você vai em festa por aí, que ele é pedável. Gravado. Ah, é. É. Então, vai com o trocadinho. Vai com o trocadinho. Você vai em festa também, assim, que ele come, que ele bebe, que ele come, vai com o trocadinho. Tem que mexer, não é só aprender. Esses caras foram roubadas. Porque eles vão nos juntar, se eles estão no lugar de suílio, eles vão ganhar dinheiro também, né? Mas isso aí, na época podia, hoje nem pode mais, né? Hoje não pode mais. daí é crime eleitoral, se você é um negócio de eleitoral. Então, nem pode. E aí,